Salve, salve rapaziada, já mete aquele pé no like, se inscreve aí no canal quem não for inscrito Tamo aqui ó, mais um vídeo pra vocês, deixa eu vir aqui ó Ajeitar ó, aí ó, ó, esqueça tudo ó, ó amarelo Aí, aí, ó amarelinha aí ó Rapaziada, a gente tá fazendo churrasco ali, enquanto tá assando ali, eu tô aqui ó Tentando xipar alguma coisa aí ó Ó, Du, tem que cortar no mínimo cinco Ó Aí Du, aí, virando aí Ó, ó os caminhando no Du, galera, ó, nossa Aí Du Os caminhando tudo no Du Pode ser alguém aí Du? Ó Pia Moleque é jogador carro hein galera, inscrito do canal, filmou, filmou Filmou Se o cara não deixa eu entrar pra baixo, eu vou por cima Agora que colinha por ele, tem que largar Quem fez que eu acerta a largar, nem fez que eu ia largar Ó moleque, cortou e apagou aqui ó Mas sempre pro lado do Pico aqui ó Sempre pro lado do Pico É muito pro lado do Pico, é só por sempre pro lado do Pico também Opa A moto, a moto, Du, a moto, Du Do, 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 oxe, Du largou, tchau Du Tomou dormindo ainda, peguei esse rel, hein Peguei, peguei esse rel Não deu tempo, não deu tempo Vai pegar você agora Fiote, ó Aí Fiote, pega aí, levanta Fiote, levanta ele Fiote Vai Fiote Ah véi Ó Alinha, alinha aí, alinha aí, alinha aí no fio aí Aí, aí Pegou, pegou Ó como que tá lá embaixo agora, velho Tão de pipa Ui, mano Ribeirão preto, galera Ó, deixa o like Se inscreve que o negócio tá louco, hein Caralho, velho Você é doido, Du Ó, muito ali no chão Vai sair Ó, se você conseguir pegar esses dois grandão O que você consegue pegar no zoom Tem um rosa e preto aqui Olha esse cruz aqui Isolado, né Ó Oi, faz tempo que os caras tá no alto, né, mano Olha lá, galera É o outro, ó Que ruim O menor entrou de lado Tomou O menor entrou com outro vento, velho Caralho, ó O menor já representou Tomei, velho Ficou sentindo o olho do moleque Se liga, velho É doidão, velho É o que vai mesmo Chepou lá E eu também não corro, não Cheio de capixaba ali Igual vem entre uma corpinha no dedo, velho Aí, galera Enquanto não sai o churrasco, ó Aí, ó Como que tá aqui, ó Vou mostrar mais ou menos pra vocês Ó É muito grande aqui, galera Muito grande, muito grande, ó Tem pipa pra lá Espaço pra lá, ó Olha aqui pra trás Olha como que tá isso daqui, ó Ó É muito grande Top, ó Vale a pena o passeio, hein, galera Ó Aí, ó Ó Aí a gente tá aqui, ó No começo, praticamente Mas é muito grande, ó Olha isso, galera E o pessoal da maquininha tá ali, ó Olha lá, ó O pessoal que convidou a gente, ó Tá ali, ó Geraldo O pessoal tá tudo ali, ó Olha lá Quem for de Ribeirão Preto Deixa o salve aí Deixa o like Daquele jeito Olha, ó Deixa o que tem pra cair dali Deixa o que tá aqui, ó Tem linha demais aqui, velho Linha demais, demais, demais Oxi Nossa Ô, Roberto Olha a salpicha aí, vi Olha essa linha aqui Vai, Kinho Vai, Kinho Kinho Quem pegou Quem pegou, galera Kinho tava fazendo estirante Ainda pegou Safado Ó Olha, olha aízinho Olha aí Olha lá os granulhos tirando Não sei nem se dá pra vocês verem, ó O Roberto enrola Ó Ó, o vento bateu de novo Aí, o Roberto ganhou um pacote de pipa Do Organizador do festival Salve, mano Beleza? Grava aqui, grava aqui Aí, ó Olha aqui o patrão aqui, ó Ó Grava o patrão Aí, ó Wagner Pipa Wagner Pipa aí, galera É essa loja que você tinha visto, não? É da Leste, lá Da... Eu acho que foi essa loja mesmo que eu vi no Facebook Não, vi lá em Okuné Não, não é que não Vi em Okuné Quase, hein Quase que eu vou pro boego, fi Arraia, arraia No carrapicho aí, ó Quem vai, quem vai, quem vai Vai no carrapicho Oi, Elias, oi Elias Oi Eu abri o quê? Eu abri, eu abri Porque senão ela abafa o vento, vai apagando fogo, pô Então, você abre e fecha, entendeu? Aí, galera Bateu o vento de novo, a brisa Ó Eu ergo, pô É, eu tô filmando agora Filmando Vocês cortam o vídeo, não? Não, não É direto, fi Fiat tá no alto, ó Fiat 013, galera Ó Se inscreve no canal lá A gente tá com uma série top lá Cê é louco, ó Ó Ó Ó Tão empurrando ele ali, já Ó o vento, ó o vento, ó o vento O vídeo do buê vai sair lá, né? Vai, vai sair esse par de vídeo aí Fiat, fiat 013, 013 Help, help, help Aí, ó Aí, ó Caiu, ó Caiu Aí, ó Caiu do seu lado aí, ó Deixa aqui, já tá aqui, deixa aí Cadê, cadê o piote? Ô, ô, ô Já tem uma remessa aqui, ó Pode comer já Aí, ó Passa nesse capixaba aí, ô fiote Vai, fiote Vai, fiote Aí, ó Olha a linha arrastando, a linha arrastando aí, ó Cadê, cadê quem vai pegar, quem vai pegar Aí, ó Moleque apagou aqui, ó Jogador caro aqui, ó O não dorme Vai, fiote Escolhe um pico e sai com ele Corta e apaga Vai aparecer no vídeo Olha lá, olha lá, olha lá Galera, só sabe soltar drone Porque pipa Esquete Aí, Edu, aí, Edu, aqui, Edu, aqui, Edu Aqui, Edu, aí, Edu Deixa que tá amarrado na linha, hein Vai escapar, Dudu Vai escapar, Edu, vai escapar, Edu Vai escapar, Edu Vai cortar ele, Edu Aí, Edu, escapou, Edu Aí, Edu, ó o outro Aí, Edu, aí, ó Aí, 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 aí Eu gosto da bagunça Roberto Maréco tá fazendo rabiola Não, tô desembolando minha rabiola O cara na minha idade mesmo Pegou e estourou meu espirante Ó, tá quentinho, cara Top, pão quente, linguiça quente Me liga, papai Quarenta graus centígrados Deve tá daquele jeito Estourou minha linha espirante, cara O Edu já vai bater um pão aí, ó Na churrasça é só linguiça, filho Ó, esquece Ó, quentinho, velho Ó, já pega uma remessa aí, ó Aproveita e dá um tombo em cada uma aí Vai pra cima, ó Ah, é? Tem que se divertir, mano Tem que se divertir Se o cara vier aqui e não se divertir Não copenta, não tem porquê Tem que se divertir, mano Tem que se divertir, o importante é isso Vai todo mundo ver aí, ó Aí, ó, cabrestou, cabrestou, ó Cortou no cabelo É o Dudu, outro lado É o Dudu, outro lado é fogo, hein E o cara ergueu o pipão Tá abaixando de novo O vento vai e volta, mano Tá quebrança, velho E esse cara aqui tá vendo Esse peixinho fininho com essa linha Como? Não, ele só tá tomando Vou largar a minha lata ali dentro do carro Depois eu ver Porque essa minha lata aqui tá passando Isso é o Gerardo que fez ou nessa linha aqui Sai doido Vou arregaçar um pão também, hein? Arrebeta ouviado Vai queimar a faca, doido Não tava assim, não? Não Tem que botar no cabestrado aqui, ó No tijolo aí Que tijolo? Aqui, fi, ó Ó o cachorro, ó o cachorro Esqueça tudo Nossa, cara O que que você quis, velho? Olha, galera Todo mundo comendo pãozinho com linguiça aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou comer um pãozinho também Logo mais a gente tá de volta aí, rapaziada Valeu, valeu Deixa o like Se inscreve